Uma obra precisa começar por algum lugar, e ainda que pareça o começo, também poderia ser o fim de um longo processo de amadurecimento, ou mesmo a razão final do desejo que me trouxe até estas folhas, antes brancas. Dei forma às palavras compondo frases inteiras ao acaso, até onde me lembro, vindas de outras obras já completas, outras imaginadas e até mesmo reais, um tijolo aqui, outro acolá, disposto segundo o grau de minha loucura. Quero dizer, antes que alguém se engane, ou procure nestas linhas que seguem, encontrar razões pessoais para acreditar, mesmo que parcialmente, nesta história, devo esclarecer, o que será posto não se trata de nada menos que uma meia-verdade. A Obra Por Antônio Simão Por Antônio Simão